E atenção agora você que está comigo, nós vamos ao nosso quadro É Menino ou Menina? No quadro É Menino ou Menina de hoje, nós vamos contar a história da Milena Pereira, do Marcos e do Eric Gael. Vamos explicar a primeira. A família espera a chegada do segundo bebê e ainda não tem condições de pagar o exame para saber o sexo da criança que está chegando. Todo mundo espera ansioso pela chegada e uma pergunta não quer calar, afinal, é menino ou menina? É o que nós vamos saber agora. A Milena é mãe de segunda viagem, mas parece de primeira, já que ela quer curtir cada segundo da gestação. O segundo filho foi planejado com muito amor, um irmãozinho ou uma irmãzinha para o pequeno Eric Gael, primeiro filho do casal. Tem mais ou menos três meses que a Milena descobriu a nova gravidez. Na gravidez do Eric Gael, ela só foi descobrir o sexo com mais ou menos oito meses, já próximo a ter um neném. E aí já sabe, né? Aquela correria para fazer enxoval. Agora, ela queria descobrir muito antes para poder se preparar, afinal de contas, qual que é a mãe que não quer preparar com todo amor e carinho um enxoval do neném? Sim. Milena, antes, na sua primeira gestação, você já descobriu quase a cara do gol, né? Quase tendo. Mas agora você queria fazer diferente. Eu quero fazer diferente para deixar o quarto preparado e viver essa emoção da espera e comprar as roupinhas das cores do sexo. Porque do meu neném, antes, primeiro, foi tudo unissex. Eu não tive o prazer de colocar o nome dele, fazer quadro. E dessa vez eu quero muito deixar tudo preparadinho, conforme o sexo do neném. Pois é. E de revelar, assim, é legal você ter aquela ansiedade de abrir, né? Porque você vai abrir o exame ali, com o Aloares, o balanço geral. E aí você vai abrir, ele vai fazer um suspensezinho e o coração vai acelerar. Você está preparada para esse momento? No caso, eu já sou muito ansiosa. Então, eu estou começando a me preparar. Mas eu acredito que na hora vai ser uma surpresa muito grande para mim e uma alegria também. Você já tem nome de menino ou de menino? Eu já tenho um dos dois. Se for uma menina, vai ser Lavínia, que significa purificação. E se for menino, Benjamin, filho da alegria. Agora é o seguinte, coração de mãe fala mais alto. Essa frase, você já ouviu aí, eu já ouvi muito, você já ouviu, né, Milena? Pois é, esse coraçãozinho de mãe fala alguma coisa? Fala. Ontem eu até falei com meu marido que eu sinto que pode ser outro menino. Ele já ficou contrariado, porque ele quer uma menina. Mas no meu coração eu sinto que pode ser mais um menino. E como aqui a gente é democrático, vamos ouvir o coração do pai também. Não é só o coração de mãe, não. E ela estava me contando, a Milena, que a família inteira acha que é menina, né? É um casal. Vamos ouvir o coração de pai. Coração de mãe fala que é menino, Marcos. Agora o coração de pai fala o quê? Ah, eu queria muito a menina agora, né? Para resolver essa questão toda e realizar esse sonho de ter um casal, né? Então o coração de pai fala que é menina? Eu gostaria. O coração de pai está falando. Está calado. É, eu acho que é aquela coisa, né? O pai, ele só cai a ficha quando vê, né? Infelizmente, comigo foi assim, com o meu filho, acho que vai ser assim também. O que os seus pais, enfim, tios, primos falam? É porque no caso, assim, na família já tem muito menino. Aí a família quer uma menininha para ser a princesinha, né? Aí todo mundo está falando que vai ser menina dessa vez, mas vamos ver, né? Se for menina vai ser mimada, hein? Vai, demais. Principalmente pelo lado da avó materna, que só tem neto homem. Como você viu, nessa família tem muito amor, confiança, lealdade, companheirismo. Eles estão preparados para receber o novo neném. Mas também o que não falta aqui é ansiedade para descobrir qual que é o sexo desse bebê que está chegando. E agora a Milena, o Marcos e o Eric Gael vão descobrir aí nos estúdios do Balanço Geral. E aí, o que será? Menino ou menina? Eita, a Milena está aqui. Tudo bem, Milena? Tudo bem. Ansiosa? Muito. Muito. O Marcos também, tudo bem, Marcos? Tudo bem. O Gael, que é o filho do casal. Tudo bem, Gael? Beleza? Já é, né? O Cairo, do Laboratório Biocroma. Boa tarde, Cairo. Tudo bem? Tudo ótimo. Ô, Cairo, lá no laboratório, quando o pessoal vai fazer o exame de sexagem, quem fica mais ansioso, o pai ou a mãe? Normalmente a mãe, né, Lóris? A mãe? Você está com a criança, né? Você está gestando aquele filho, normalmente a mãe está mais ansiosa. Mas aqui eu estou percebendo que o Marcos está mais ansioso que você, não está, não? Você acha? Eu acho que o Marcos. Eu fui conversar com o Marcos ali, eu percebi que o Marcos parece que está mais ansioso. Estou mais ansioso. Marcos, então, assim, você, particularmente, você acha que é um menino ou uma menina? É, como eu falei na reportagem, eu gostaria que fosse uma menina. E você? Eu acho que é um menino. Por quê? O meu coração sente. Mas, assim, a sua gestação agora está parecida com a gestação do Gael? Não, muito diferente. Antes, na dele, eu não sentia enjoo, né? Essa eu já sinto mais. Agora, vocês falaram na reportagem ali que a família tem muito menino. Tem. Então, uma menininha agora seria o sonho da família inteira. Seria maravilhoso, porque na família dele é tudo menino e homem. E aí, se essa viesse menino, ia ser muito bom. Muito bom. Você, particularmente, então, apesar de você querer uma menina, você sente que é um menino? Eu sinto que é um menino. Mas, e você, Marcos, esquece o que a família quer? É. Você, particularmente, acha que é o quê? Vai ser menino ou menina? Menina. Você acha que vai ser menina? Menina. O Gaelzinho, o que ele fala? Ele ainda não fala, né? Então, ele não tem muito palpite. Mas você acha que ele gostaria de ter uma irmãzinha ou mais um irmãozinho? Eu acredito que um irmão, pra brincar. Você acha que? Sim. Pra brincar mais com ele. Cairo, e o pai não precisa estar presente pra esse tipo de exame, não, né? Só a mãe, né? Não, não tem necessidade. Somente a mãe mesmo pra coletar o material. E aqui tá o resultado? Tá, sim. E assim, como não sabe se é menino ou menina, a enxobal tá neutra ainda. Não tem ainda. Os avós falam o quê? As avós falam que é menina, todas elas. Menina? Isso. Mas por que as avós falam que é menina? A minha mãe, ela sente que eu posso estar grávida de menina até por causa dos enjôos. Minha sogra também o mesmo relato. Que quando ela tava grávida dele, ela não sentiu nada. Agora, da menina, ela já sentia enjôo. Então, assim, a sua mãe, ela sentiu sintomas parecidos com o que ela tá sentindo hoje? Isso. A torcida lá da sua mãe, que é uma menina. É, menina. A sua mãe fala que é menina. Menina. E a sua mãe? Menina. Também menina? Eu sou praticamente a única que é menino. Mas por quê? No meu coração. Eu já acostumei a ser mãe de menino. Vocês estão preparados? Ah, eu tô. Se vier menino, qual vai ser o nome? Benjamim. Benjamim, linda. Ah, eu não tô preparado, não. Tá, não? Gael, você tá preparado, Gael? Vem aqui no time, vem. Vem aqui no time. Ó, Gael. Tá, Gael. Cadê? Ó, a mamãe, o papai. Olha você, olha você lá, ó. Fecha nele aí, Elias. Fecha nele aí. Olha lá, você, ó. Olha o Gael lá. Olha o Gael. Tá, Gael. O Gael. Quer um irmãozinho ou uma irmãzinha? Um irmãozinho. Um menino ou uma menininha? E agora? Preparados? Não, eu. Você acha que é o irmãozinho? Um menino ou uma menina? Ele veio com a torcida de azul. Ele veio de azul aqui. Será que veio um menino ou menina? Vamos saber? Qual que é a fase que tem que fazer o exame, Gael? Até a fase que já dá pra saber o sexo. Tava até conversando com a mãe anteriormente, né? A partir da oitava semana, ela precisa ter completado a oitava semana. A partir da nona, ela já pode estar realizando o teste. Você quer um beijamim ou a lavínia, né? Você quer um beijamim ou a lavínia? Qual que é que você quer? Você quer um beijamim ou quer a lavínia? Beninho. Beijamim? Ou a lavínia? Vamos saber? Preparado? Preparado. Preparado. Ó, o papai e a mamãe. Papai. Será que o Gael vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? É menino ou menina? Atenção. Vai começar. Cinco, quatro, três, dois, um. Ai, menina. Ela vira. Parabéns, parabéns. 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 Ela vira. Como é que é o nome das vovós? É Mônica e Dilani. Mônica e Dilani. Vem uma menina aí, viu, Cairo? Obrigado, viu? O Cairo vai passar o exame pra vocês. Eu falei que eu não ia me emocionar. Olha que legal. Então, vai vir a lavínia. Vai lá com o papai agora. Vai lá com o papai. Um beijo pra você, tá? Beijo. Papai. Agora vem a lavínia. Agora vem a lavínia. Que essa criança venha ao mundo com muita felicidade. Traga muito amor pra essa família. Que ela seja muito amada e que ela ajude a transformar esse mundo. Invista na educação dessa criança pra que ela ajude a mudar esse mundo que a gente tá vivendo aqui de tanta maldade, tanta violência, tanto ódio e que a gente possa se orgulhar muito, né, Cairo? Com todo o seu amigo. Beijo pra vocês, tá bom? Posso mandar só um beijo? Pode, pode. Quero mandar um beijo pra minha mãe, Dilani, e pra minha sogra, Mônica, e dizer, a menininha vinha aí. Quem vai bajular mais? A sua mãe ou a mãe dele? Eu acho que a minha mãe e a mãe dele também. Mas não vão brigar pra quem vai ficar com a lavínia mais tempo, não, né? Não, vai não. Isso é bom, um beijo pra vocês. Obrigado. Obrigado pelo carinho, viu? Lembrando aí, obrigado, Cairo, do Laboratório Biocroma, né? Esse foi mais um quadro É Menino ou Menina?